Todas acabaram? Todas acabaram. Moringa foi? Essa daí é relíquia. Quem tem essa aqui? A mãe da Paquinha. A única. Menino, tu olha que a gente ganhou. Caixas e caixas dessa vodka aqui, dessa vodka de uva de sabor. Moringa tomou todas. Aí fui procurar aqui atrás. Aí tem... Procura o Moringa pra mim, Vadofo. É. Eu fui procurar aqui atrás as vodka, não tinha uma vodka a mais. Eu disse, cadê as vodka de sabor que eu ia botar lá na minha beca pra fazer enfeite? Entendeu? Menino, só tinha essa porque a mãe da Paquinha, da branca, tinha guardado. Entendeu? É uma delícia, gente, essa vodka. Que eu falo toda hora porque eles mandam muito pra cá, ó. Boa, boa mesmo. Pega essa eslova aqui, verdinha. Não deixa ressaca, maravilhosa. Pega aí que eu vou dar um show de Moringa. Ladrão de vodka. Já teve aqui atrás. Moringa teve aqui? Atrás. Pra quê? Faz com o malgente. Vem cá. Ai, caramba. Ai, apenas... Pode ir pocando. Pocando o quê, mulher? Pocando. Falou um preso com o Bitu. Me diga uma coisa, o senhor pulou o muro e roubou as vodka, não foi? Pulei o muro e roubei as vodka todinha. Todas. Que capacidade, né, Moringa? Capacidade. Ladrona. Olha. Meu filho, vem cá. Eu queria só um momento da sua vida. Você é sóbrio. Tipo assim, dois segundos. Pronto, eu sóbrio. Sobrio de quê, Moringa? Sobrio de nada. Não sei o que é mesmo, sóbrio. Olha, porque vocês não estão se entendendo, não. Porque se ele desse uma respirada aí, mamão, só lavar um... Pega aí, filho do Senhor. Pega aí, Moringa. E a festa, gostou? Gostei demais, Carlinhos. Gostei demais. Você tá bíblico desde a sexta-feira da festa ou não? Desde sexta. Não vou mentir, né, com os meus irmãos. Desde sexta. Mas hoje vai dar descansada. Vou dar descansada aí. Não, eu tô com a primeira missão. É revanche. Não, você começou a falar inglês agora. Eu te amo. Tá igual o Everton Juarez. Everton Juarez. Tá? Ia desmaiando, mas não soltou a cachaça. No parque, a Pipilândia. Ontem ela viu a ressaca sair na hora da barca. Ela que mandou eu pagar a barca. Tu acredita? A ressaca dela saiu. Ai, caramba! Caquinha. Moringa. Pra você pagar. Pra mim pagar, Moringa. Você não tá usando o meu nome nas bundega? É Moringa. Não aumenta. Meu Deus. Descubriu. Ai, vem. É dano de doida. Não, não, não. Paguei 40 reais na ano. Por isso que eu não dou a minha série. Vem me cobrar 20 reais. Não, usei meu nome não, viu? Vou usar você. Não vendo não, viu? Você é Benta. Ai, como tá? E fecha a boca, né? Não, é só que faltava. Moringa fazendo compra. E calambresa. Tem comida muito. Três pedacinhos, sabe? Três pedacinhos. Também você bebe sem tirar gosto, né? Moringa. Você fica bebo assim, né? Eterno, né? Meu filho, peça pro pessoal. Pode botar uma tira gostinha pra você. Ele come manga com cuscô. Pode dar uma menininha. Aí fica pagando pras menininhas. Ficando com ele, pensando que ele tá rico. Eu não posso ver o macho. A senhora neguei de jeito nenhum. Você gosta de mulher. Deu uma doida não. Eu gosto de macho também. Eu fui levar uma carne lá em Pé-Sagosul, né? Da sexta pro sábado. Aí cheguei três horas da manhã e postei o caminhão ali. Na porta do jacaré. Aí o senhor não tá lá em pé, rodando. Dia assim mesmo, né? Moringa. Moringa. Fazendo. Aí eu vendo ele lá pro trás, né? Do caminhão. Diz o senhor Moringa vai. Aí ele me aproximando. Ah, o meu que se são? Aí eu fiquei quieto. Aí foi o que ele começou a telefonar. Pra que, hein? Pra ninguém. Fazer cuscuz aí. Fazer cuscuz? Três horas da manhã? Pra quem? Pra comer calabresa? Moringa tá afim de você. Vai rolar? Não. Por quê? Porque só dá pra beber. Só dá pra... E você tem que pagar de beber? Queria o dinheiro dele. Caramba, é caramba. Por que você queria o dinheiro dele, velho? Porque eu sou bem, só quenga velha. Bom, tem bife aqui, ó. Tem tudo. Aqui peixe, tem tudo. Nona Cissa vai dar pra você almoçar, viu? Almoço. Mas você já vai fazer na gosto? Moringa, deixa eu dar na... Já na sua cara, Moringa. Marcagem. Ô, senhor, mas... Ô, celular ou batatinha? Quem gosta, senhor? É com presa e grossa, maravilhosa. Batatinha de cachaça. Caramba, você gosta. Pode não. Na hora de comer, pode jogar assim, não. Não comer primeiro, Morgli. Eita, peste. Eita, caceta. Toma, menino. Eita, deu boa cadeira. Morgli, pelo amor de... Toma, meu filho, tome. Tome, Morgli, tome. Menino, pelo amor de Deus. Como é, Morgli? Aí me chamou de cachorro, ó. Dá pra derrubar a cadeira, menino. Que isso, Morgli? Foi brincando. Ó, ele derrubou a cadeira. Ele foi botar as coisas em cima aqui, caiu. Ó, ó. Pra deixar ele doido, ó. Hora de comer, hora de comer, viu? Eita, tô brincando. Tô brincando. Vai comer, vai. Para, seu bonequinho. Isso na cabeça dele tá passando milhões de coisas, ó. Planejando coisas pra mim no futuro, certeza.